A execução e a falta de meios para a contusão são alguns dos constrangimentos que impulsionaram a paralisação das obras de construção destas casas ecológicas no distrito de Lobata. Entregues à autarquia local, a falta de meios financeiros levou os representantes da mesma Câmara à busca de apoios junto aos parceiros. Vimos abraços com a situação e, numa perspectiva de poder salvaguardar o investimento já feito, tratando-se de um donativo que o governo japonês fez no quadro do projeto de adaptação de mudanças climáticas, nós fizemos um contato junto à PNUD, a possibilidade de encontrar uma vera para poder possuir a sua conclusão. Como vê, a obra foi uma resultada, há muitos trabalhos ainda por fazer, e, nesse contexto, o PNUD respondeu positivamente ao apelo da Câmara, disponibilizou, portanto, alguma vera que vem de um remanescente deste quadro do projeto. Assim sendo, hoje estamos cá. Foi com base num concurso público que a Câmara de Lobata selecionou duas empresas para o relançamento das obras de reconstrução destas cinco casas ecológicas, cujo acordo foi assinado com as mesmas empresas. Recorde-se que a construção destas casas enquadra-se no projeto de adaptação às mudanças climáticas em África, implementada entre 2010 e 2012. Para a conclusão desta obra, está sendo usado os fundos restantes do projeto AAP, montante que também será usado para o lançamento e finalização da mini-hídrica de Caldeira e o fornecimento de energia solar à população de Agua Sampaio. Antes de terminar, quero deixar um apelo à população e aos representantes da Câmara de História de Lobata para a conservação e apropriação deste bem que é de todos. Esperamos, dentro dos 60 dias, como disse o Presidente, ter as obras realmente concluídas e com a melhor qualidade e para satisfação de todos. A construção destas infraestruturas poderá ajudar o país a reduzir em grande medida o abate indiscriminado de árvores para construção, baixa de uso de semente e de extração de arreias. Para esta fase, as obras deverão custar cerca de 300 milhões de dobras.